Tá gravando? Será que tá gravando? Então galera, hoje eu vou estar jogando Skuggles de novo, tá? Porque eu não canto desse jogo E agora eu vou ter que voltar lá pro jogador De novo É, história Tá, já foi A da Peacock Da Painwheel e da Bonantide Agora O problema é que se eu clicar no aleatório Ele vai realmente mandar um aleatório Pode ser que caia uma das que eu já fui E eu não vou fazer história toda de novo Porque, aliás Eu clico pra voltar Aí ele me manda pra eu voltar Eu mando pra eu voltar com a cerebis Olha que para a Soul Para a Soul Vou dar hora de ter que voltar com ela Agora eu vou voltar Enquanto ela, agora eu vou voltar com ela Eu sou a Rachel Wong Eu sou a Rachel Wong Rápido de nosso estúdio na capital capital de Canopolis Frank tem a noite Na nossa história de hoje Houve vários relatórios de Skullgirl Sightings em New Meridian Leading o militar militar de Canopolis Para elevar o nível de alerta de Skullgirl Para mob New Meridian Cidads nos convidados Estão em seguida Estão vigilantes E reportar qualquer coisa Suspície Essa nova encarnação de Skullgirl Ainda se identificar Mas nossas sources NMPD Dizem que suas víctimas Sejam conectadas Com a fama prestigiosa Medici E nós já sabemos O que é isso? O que é essa gente? O que é isso? 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 Ah, tá bom, velho Tá bom, fala com a minha mão Ah, pronto, né, agora perdeu a pirralha Só que faltava, né, o... Meu nome é Fortuna, mano, qual é o nome de Fortuna? Meu nome é Ronin Stark, sai daqui Tá, não seja comanda para a Soul, entra nas sortes, né Ela tá ganhando de mim ainda Eu tenho difícil, esqueci disso Eu tenho difícil porque tá muito fácil, né Não vai me ganhar não, você não vai Sai daqui, sua gata, ridícula Bi, bá, bububá Foi É isso aí, para a Soul Vambora com esse seu guarda-chuva maluco aí O guarda-chuva dela tem um nome, só que eu esqueci Ela mandou o Hairball, eu só ia mudar o volume da música Ai, era para a frente Minha vida já me matou, não tem necessidade disso Tô tentando Tô tentando Tá vendo a Marie, se a filha já tá difícil Imagina a Marie, né A Marie vai me... Vai ser igual o Sancho Ela vai ter que lutar com a... Só que se eu sair, eu vou ter que lutar com a... Com a outra, a gata de novo Vai, eu vou ter que lutar com a... Minha filha A filha A filha Fiu Girl Tô tentando o botão de pular pensando que eu vou atacar, né Tô tentando o botão de pular pensando que eu vou atacar, né Não, é? Fica paradona ali Ele o que? Morte? Seca? Vou destacar uma guarda-chuva daqui, tu vai morrer Se bem que eu da para-soul um guarda-sal, né Eu sou o para-soul de para-soul Ele é o Umbrella de guarda-chuva Vai, Manelo! É, Manelo! Irre! Vai! Ai, vai matar de novo, Manelo! Vai! Eu mandei a lágrima! Isso! Ganhei! Eu acho que nós vamos agora! Sai! Sai! Agora é só! Aprenda onde é direito! Vai! Moroso! Moroso! Beleza! Será que eu não tenho médio difícil? Por que o médio tá fácil e o difícil tá difícil? Vai! Ai, meu Deus do céu, viu? Mas nem a mãe, minha filha! Tem que ter que terá de novo! Não tem que ter uma voz direita! Agora é mesmo que ela tem que ter uma vez direita! É como eu não tenho que ter uma vez direita. Tem que ter uma vez direita! Eu vou lutar para sol vs para sol, sempre tem que ter né, isso, olha lá, operações sombrias, odeio ela Eu não consigo nem encostar em mim ainda Ah pô, eu estava quase perfeito mané Eu não consigo ter feito, caraca, estou falando que o Ned é muito fácil Eu não consigo ter feito, caraca Eu não consigo ter feito Essa garota e sua irmã mais esperam The Everlasting Gades of the Trinity Pursue and Erroaching is their fate Princesa Parasol, tu és! Nossos escouts estão reportando O objetivo foi visto na proximidade da Vabalcrest E parece ir para o grande grande do Divino de Trinidad Obrigado, Mari Quebra essa menina de porrada, essa Umbrella O que que ela falou? Tá bom, minha filha, manda a Valentine logo Uma, double, ah, double, ih Ah, tá no picador assim, nem o bebê inteligente Caraca, Valentine, que saco, mané Isso! É mole Não vou conseguir não Demorei 3 anos pra conseguir mandar o alt-take Aí quando eu consegui, a double já tava com o Blockbuster carregado Você não me vem, não me vem com choro melas Não, você não vai me tacar, se você me tacar essa seringa, eu te dou uma... Gente, as autoridades vão me bater, vírgula, morre Morre, isso Eu tô com o especial carregado e eu não sei o que eu vou fazer Eu tô com o especial Como é que pode? Morreu Vai Ah, mas tem nem diálogo entre elas, né Morreram mesmo? Ah, eu vou amudecer Lá nas catacumbas Vou olhar pra cara da Marie de novo Olhei pra cara dessa menina cinquenta vezes hoje É Umbrella O que você fez com ela, garotinha? Eu não fiz nada Ela estava muito forte para me arrumar o coração mesmo Então, nós esperávamos Ela me lembra de um velho amigo E deixe ela ir Eu não posso Sua bondade com o coração Nossa, eu não fiz nada As crianças, ela jaquirem Eu não posso Isso é da mãe Mas você não sabe Cara esse modo Você não aprendeu nada Dois desmoros de seu pai O que? O que? E lá vamos nós Tá bom minha filha E aí Fui! Fui! Eu defeito só a empregada ridícula. Sai daqui. Sim. Caraca, eu não consigo bater agora. Ah, o cadeirão. Ai, minha filha. Vai, não, 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 não. Está acabando. Estou falando que o médio é muito fácil. Umbrella. Ah não, você também não, né? Ah, você também? Não precisa ver ninguém. Ninguém tem coração puro. Nenhuma mulher tem coração puro no mundo, né? Horror. Esquece o que eu disse. Nenhuma mulher tem coração puro no mundo, né? Agora eu sou a única mulher no mundo que tem coração puro. Tchau. 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 Tchau.